E fala fala garotinhos, curiosidades da Copa do Mundo que talvez você não sabia O jogo do século A Copa do Mundo de 1954 era a primeira do uruguaio Juan Hohenberg E o primeiro jogo dele foi contra a seleção da Hungria A Hungria vencia por 2 a 0, quando o Hohenberg marcou 2 gols Aos 31 e 41 minutos do segundo tempo, empatando a partida A emoção foi tanta que o atacante teve um ataque cardíaco na comemoração Ele ficou alguns segundos desacordado e foi reanimado pelos médicos da seleção uruguaia O jogador ficou fora dos minutos finais, mas voltou para a prorrogação E apesar de tudo isso, a Hungria ainda se deu melhor e venceu o jogo por 4 a 2 E a partida até hoje é lembrada como uma das mais emocionantes da história das Copas Se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo